Presta atenção, 15 curiosidades do casal. Sabe 15 curiosidades do meu quadro preferido do meu canal? Sério? Sério. Porque não é o caso de vocês e de quem... A gente que trabalha com internet, mas eu entrevisto muito, sei lá, ator de novela. Aí eles não são igual a gente que tem canal no YouTube. Então o público não conhece muito as perguntas. É bom que a pessoa também acaba conhecendo. Mas vamos ver se eu tiro coisas diferentes de vocês. Vamos lá. Uh! Primeira, o que vocês mais gostam de fazer juntos no sentido de que vocês não expõem muito? O que vocês fazem juntos, assim, que às vezes a gente público não sabe? Deixa eu pensar. É, o que vocês não sabem? O que a gente faz? Além de... De amor? De fazer um amor. Pegamento. Misericórdia. Aqui, não, eu acho que... Eu mudei a pergunta para o público que não sabe, todo mundo sabe. Qual foi o número máximo de vezes que vocês fizeram amor num dia? Acho que três. Bota quatro ainda. Aquela vez lá, né? Foi... Foi. Quatro. Acho que quatro. Tá. O que vocês não gostam de fazer juntos? O que você não gosta, Ana, de fazer com ele? Deixa eu pensar. Não, deve ter coisa aí, velho. Não, deve ter. Ah, eu acho que... Compra. Não, eu gosto... Acho que... Como que é o nome daquele negócio lá que você assiste? O quê? Aquele negócio que você assiste no... No... Coiso lá? Série. Ah, é uma série que ele... Treinar cedo. Gatinho. Gatinha. Gatinho, gatinha? Gatinho. Ele tem acesso ao celular ou não? Tem. Ele sabe minha senha e eu sem a senha dele. Mentira. Mas a gente não é de ficar, tipo, fuçando, não é isso? É mais porque, tipo assim, como... Exemplo, a gente grava o dia inteiro. Por exemplo, às vezes eu preciso falar... Ai, João, manda mensagem pra fulano aí pra mim, que eu tô tendo que fazer tal coisa. Aí ele já ageniza alguma coisa. A gente serve mais pra colocar música no... Também. No carro. Ou então, tipo assim, eu odeio, tipo, sei lá, comprar passagem. Sei lá, olhar no... Comprar passagem. Tipo, sei lá, alguma coisa que eu tenho que ficar mexendo ali. Aí eu falo, ai, tô, mexe. Não faço. Tem algum apelido carinhoso? Nossa, muito. Vários. Nossa. Neném. Neném. Peixão. Peixão. Gatinho. É, só essas coisas. Ah, é só coisa melosa, gente. Vocês dão homem de conchinha ou cada um pra um lado? Cara, a gente... Eu tenho uma tática. Ela gosta de dormir de conchinha. Então, eu durmo de conchinha. Você me engana, né? Ela é a conchinha menor. É. Ah. Aí eu... Eu durmo com ela. É, aí eu durmo com ela. Aí quando ela dorme... Fica vendo. Aí eu vou pro meu lado. Ele é desse jeito, gente. Ai, meu Deus. Porque eu sou, eu gosto de espaço. Aí ele espera eu dormir pra depois ele se acomodar, entendeu? Eu gosto de espaço. Amo, amo, amo. Vocês preferem luz acesa, meia luz ou escuro? Acho que depende da... Acho que meia luz. Meia luz. Do dia. Não acho que depende do dia. Depende disso do quão inteligente eu quero estar no dia. É, então, tipo... Depende de estar só. Às vezes vai acesa, às vezes vai bem a luz, às vezes vai luz apagada, você se perde às vezes. Quem ia? Não, não. Quantas vezes eu já enfiei o dedo nos olhos de um vídeo. Vai dar longe? Você tá luz apagada. Ateu, você é muito boa. Parabéns. Vem que você entendeu. Às vezes mirei, fui pegar no rosto dele, enfiei o dedo no olho sem querer. Aí, nossa, é tenso, né? Já broxou ali. Você tem alguma mania de casal que só fazem juntos? Ai, caramba, véi. Nossa, amor, a gente é meio sem graça. Nossa, a gente é, véi, sério. Não, acho que não. Mania de casal? Dá um exemplo, você sabe um exemplo? Tipo assim, quando eu namorava, todo domingo eu e ele ia num restaurante diferente de São Paulo. Tá, então a gente tem uma mania que todo café da manhã a gente precisa assistir alguma animação. Como assim, amiga? Um desenho. Um desenho animado. Vocês colocam no celular e vai comer? Na TV, tipo, em qualquer lugar. E que desenho? Cara, Bob Esponja. Crack. Mas onde vocês procuram o desenho? No YouTube? Netflix. Netflix. É. A gente ama, véi. Juro, a gente ama. É muito engraçado. No nosso, acho que de Deslamorados, né? A gente tava em campus, a gente passou lá, né? Foi. Aí o cara foi levar o café da manhã. Aí tipo, tá lá, os dois adultos lá assistindo o Shrek, tipo... Bob Esponja. Muito engraçado, véi. Qual é o teu desenho favorito? Ai, acho que... Acho que Bob Esponja. E o teu, João? Nossa, que pergunta difícil, hein? Acho que eu vou... Você gosta de vários, né? É. Acho que eu vou colocar... Não desenho, é um anime, né? Conta. Como? Naruto. Ah, Naruto. Gente, a filha da minha amiga fala sempre desse Naruto aí. Fala sempre desse Naruto aí. Fala sempre desse Naruto aí. Gente, o Matheus fala... O que vocês mais aprenderam com o outro? Acho que... Respeito. Cara... Amor. Assim... Acho que amor... Sentimento, assim, verdadeiro mesmo, sabe? Verdadeiro. Real, assim. Do que são mais diferentes? Do que são mais diferentes? Eu acho que... Bom, você... Eu não sei. Eu acho que eu sou muito avoada, tipo, e... Acho que você... Não, acho que eu sou mais quieto. Você fala mais. Eu acho que você é mais extrovertida do que eu. Eu acho que você é extrovertido, véi. Eu? É. Ai, nossa, a gente tá sabendo responder, né? Tá complicado o negócio. Ah, eu acho que... Acho que é isso. Eu perguntei aquele mais diferente? É, diferença. E mais parecida, então? Nossa, bastante coisa, véi. A gente dá bem muita coisa. A gente aquareano, né? Os dois. A gente, tipo... Tudo a gente gosta, tudo a gente... É. Cara, todos os filmes que a gente assiste, a gente... Os dois aquarianos? Aham. Os quatro de sua aniversário? Ele faz dia 25 de janeiro e eu faço dia 4 de fevereiro. Pertinho. Muito perto. Mas a gente, juro, tudo a gente faz. Cara, mesmo os rolês, mesmo as músicas. É, tudo assim, é muito... Já tiveram crise no relacionamento? Já. Quem nunca, né? Ah, normal. Quem nunca? Quando tem briga, fica um tempo sem se falar ou resolve na hora? Véi, eu não consigo. Aí é uma coisa que a gente é diferente. Pode ser, é verdade. Tá aí o ponto que você queria chegar. Você quer resolver na hora. Ah, óbvio, eu odeio, véi. Boa, amiga, eu sou igual a você. Eu acho que... Eu sou muito ansiosa. Eu sou igual a você, mas às vezes a gente... Ah, que se f*** com isso, né? Porque às vezes a gente tá no calor de emoção. É, então, é o que ele fala. É uma briga que a gente não... É que o João, o Vitor, ele é muito neutro, assim, ele é muito calmo, pleno. Às vezes também, tá, gente? Mas aí o que acontece? Eu já sou tipo, meu, eu quero resolver agora, não sei o que, não sei o que. Quero dormir. Amanhã a gente se fala. Amanhã a gente se fala? Você tá doido? Tem uma foto, eu vou te contar uma foto. Não, a gente não faz. Não, a gente não faz. Cara, eu prefiro dormir, amanhã a gente resolve. Ah, tá louco. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Boa. O que deseja realizar ainda ao lado do parceiro? Viajar o mundo. Viajar o mundo. Foi? É isso? É isso. Viajar o mundo. Última pergunta. Quando você pensa no outro, tá, a primeira coisa que vai na tua cabeça. Paz. Cara, verdade, tranquilidade. Sempre que eu tô aflito, sabe, eu... O Vitor, ele tem, acho que ele tem o poder de me acalmar. Todos os momentos, assim, é real. Eu tô, tipo... Vice-versa. Eu tô, tipo, muito estressada. Eu tô num nível, assim, de chorar. Meu, não sei explicar. Você continua chorando? Ah, chorei ontem. Jura, por quê? Tudo eu choro, gente. Gente, é sério, eu choro por tudo. Quando eu tava gravando, o filho me achava quando eu tava chorando por mim, assim, quando eu fiz alguma coisa... Gente, tudo. Se alguém falar alguma coisa pra mim, tipo, eu vou chorar. Eu sou muito sentimental. Mas é bom isso, né? Porque você não guarda muito rancor. É, eu coloco tudo pra fora. Você sabe de guardar rancor das pessoas? Não. Cara, pior que não. Quando alguém te magoa, você perdoa rápido? Perdoa rápido. Eu perdoa rápido. É óbvio que assim, também, não sou trouxa, né? Mas não... É que eu acho, cara... Eu deixo pra lá, velho. Tem preguiça aí, ter rancor. É que eu acho que não faz bem pra gente, sabe? Tipo, esse sentimento. Eu não gosto de guardar isso. É isso mesmo. Prefiro, tipo assim, ah, ok, não converso, mas também cada um no seu canto e pronto. Vocês oram muito? Bastante. Vocês têm a mesma religião? Não. Eu sou católica. Mas assim, não... Eu vou... Não, eu também... Eu também sempre vou... É... Igreja evangélica. Escuto muito louvor. Não tem essa coisa. É... Com certeza. Vem cá. Fala aqui uma coisa. Cadê eu te prender a última? Eu perguntei. Ah, não. Ah, você não tem mais? Eu tenho mais coisa. Por favor. Ei, 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 ei. Calma.